E aí, bandaiada, tudo bom? Ripper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio do segundo ano de Stardew Valley no nosso canal Singleplayer BR. Se você quiser saber o conteúdo desse episódio, confere a descrição do vídeo aí embaixo que tá tudo escrito pra evitar que você se decepcione com um conteúdo diferente daquele lá que você buscou, tá? Se você tá com a gente ainda, vale assistir então. E sem galo pra cantar, mas vagabundo ainda tem que acordar. Hoje é aniversário da Evelyn, então a gente vai ter que já separar o presente dela. Pra hoje, aliás, pra amanhã, a gente vai ter um dia limpo e solarado. Pra hoje, a nossa sorte não tá muito boa, né? Eu acho que o inverno não é muito bom com a gente em termos de sorte. Mas a gente ainda tem algumas coisinhas aí pra acertar no nosso inventário. E eu já já, então, eu volto com vocês depois de ter cuidado de toda a nossa fazenda. Então, aí, então, de volta com vocês, vamos fazer as vendas do dia. E as vendas do dia vão ser todas essas daqui. Então, eu perdi o encolver ou o sashimi pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E a gente conseguiu aí slime petrificado lá na nossa fazendinha de slimes. Então, foram tudo isso daqui que a gente conseguiu. Fechou. Tamo aqui com uma beterraba também pra entregar pra Evelyn, que hoje é aniversário dela. Vamos dar uma olhadinha aqui o que tem de meio analógico. Olá, Ripper. Este item estava coletando poeira na prateleira. Eu imaginei que você fosse capaz de usar. Quente. Ganhar uma biribinha do quente. Tá bom. Tem alguma coisa? Olha, mais coisa pra vender. Que legal. Tá bom. Vamos começar, então, o dia de hoje, né? Primeiro, vamos fazer aqui essa outra venda e... Antes de mais nada, já são 10 horas. Vamos dar uma passadinha em cálico, ver se tem alguma coisa interessante por lá. Eu descobri que sexta-feira, que é o dia de temel. Então, era ontem que era pra gente dar uma passada em cálico. E acabei não passando. Desculpa, não tenho muito o que fazer agora. Mas logo, logo a primavera também tá chegando, né? Vamos pensar a respeito disso. Ainda dá pra gente fazer aquilo no... No inverno, mas não sei se vai valer a pena. Não sei se não vamos ter que pegar alguma coisa na primavera. Eita! Bom, então agora a gente não precisa mais vir pra cálico, pra fazer forragem em cálico. Legal. Bem, já que pegamos tudo que tem que pegar, não precisa mais cavar. Só dá uma olhada aqui, né? E só. Vamos voltar, então. Hahaha, não preciso de você. E tamo aqui, então, de volta. Vamos dar uma passada primeiro aqui. Na cidade. Na cidade, vamos dar uma olhada no Clint. Com o Clint, a gente vai comprar ferro. Vou comprar umas 200 peças aqui. Isso, meu mínimo. Acho que 250 é melhor, vai. A gente vai precisar de bastante. Um, um, cinco também não faz mal, vai? Um, cinco. Tá aí. A gente vai precisar de muito, então não faz muita diferença comprar menos. E eu vou dar uma passadinha já aqui no museu. Vou deixar a última peça. Aqui, de doação. Que seria... Isto aqui. Opa. Opa. Travou. O que tá acontecendo? Aí, pronto, agora foi. Tá arrugado, meu zéu. Aí, ó. Tá vendo? Esquisito. Tá. E aí, terminamos, então. Vamos dar uma passadinha de volta. Pegar o nosso cavalo. E vamos pra casa da Evelyn, pra entregar o presente dela de hoje. A gente não tem mais nenhum presente pra entregar, pelo que eu tinha visto aqui, ó. Tá tudo entregue. Agora só faltando o Alex Harvey e a Hayley. Então, isso é o problema de amanhã, né? Isso é o problema do Reaper de amanhã, não de hoje. O de hoje... Tá concentrado em outra coisa. Vamos olhar. Ó, venha. Venha. Ah, você lembrou do meu aniversário. Obrigado, isso é ótimo. Também acho. Vamos ver aqui, aqui... Que a gente tá querendo o Jojo Cola. Então, vamos aceitar. Manhã eu entrego pra ele, né? Uma besteira. Corre com isso hoje. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra fazer. Eu acho que não. Teria como pegar ouro. Eu acho que ouro seria uma boa. Mas eu não lembro como é que tá a nossa sorte. Eu acho que não tá boa hoje. Em todo caso, vou dar uma passada no primeiro na fazenda pra ver ela. Como está. E se tiver boa, até que a gente vai. Porque a gente tá com sete peças de ouro só. E a gente vai precisar de muito mais pra fazer Sprinkler de ídio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui seria... Não... Não, hoje a gente não tá com muita sorte, não. Então, talvez seria uma boa a gente ir amanhã. E hoje eu só coloque aí... As... As pedrinhas no chão. Oi, Irene. Tudo bem? Oh, oh, oh. Ah, tem um monte de... Insetos e coisas interessantes por lá por fora. Né? Lá por fora da fazenda. Sem beijo? Por que que a Rain não tá me dando beijo? A Rain não me ama mais. Você não tá se... Ah, bom. Você não tá sendo uma boa waifu pra mim. Então, ok. Vamos então guardar aqui. E este aqui. Aí acho que fechou. Pedra também a gente não vai precisar. Isso a gente vai precisar. Pedra não. Ah, como a gente tem coisa pra queimar aqui, né? Seria isto daqui. Beleza. Então, como a gente tinha coisa pra queimar, eu vou manter aqui na fazenda e eu vou dar uma reformada aqui. Tá ok? Que seria mais a parte dos iridios, tá? Dos irrigadores de iridios. Eu dei uma reformulada em como que vai ficar aqui. Aqui a primeira linha não vai mudar nada, tá? Essas duas primeiras linhas. Porque é o jeito que a gente vai conseguir usar melhor aí os irrigadores. Mas a segunda linha é bom eu jogar um pouquinho mais pra frente. Então, pelo menos uma unidade pra frente. E aí eu vou continuar fazendo esse trabalho, mas eu vou precisar do machado. Deixa eu pegar lá o machado lá dentro. Pra gente cortar essa abóbora gigante. E a gente vai tirar algumas coisas do chão também. Eu acredito que não hoje. Pelo menos as árvores eu vou guardar um pouquinho. Porque a gente ainda tem mais uma semana na frente. Então, conforme ela for dando resina pra gente. Aí eu passo a tirar o tapper dela. E eu já corto a árvore. Então, vamos começar por aqui. E eu vou fazer em acelerado. Deem adeus a nossa linda e maravilhosa abóbora gigante. Porque ela vai dar lugar aí pra nossa próxima plantação. E aí 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 Tranquilo então Terminamos hoje a noite E fizemos bastante coisa né A gente praticamente É Desculpa falar enquanto Aquilo lá tá queimando tá Eu sempre faço assim eu Enfim A gente conseguiu então finalmente terminar As coisas que tinha pra fazer Pelo menos de setar As pedras tá As pedras todas estão no chão Eu acho que faltam quatro só Só que são de uma área que a gente não vai poder fazer agora Porque a gente tá com Bastante teper lá naquele lugar Então eu vou deixar pra outra época tá Também deram algumas resinas de carvalho Mas eu não Não troquei já a resina Eu já não tirei a árvore Porque é capaz de dar mais um Antes da primavera chegar Então Eu ainda tô programando Mas depois eu ainda vou Usar o espaço que a gente Usar o espaço que a gente não vai usar Com as As abelhas né Com os apiários Pra gente fazer um pouco mais de resina depois tá Mas isso é Temporário também No futuro eu também devo retirar aquilo lá E aí ela não vai tá Mais operando Tá acho que Eu preciso pegar os ovos né Ui Vamos pegar então aqui Estes Mais um Ovo do vazio E Deixa eu pegar um desse daqui Grande O resto vale mais a pena fazer receita Aqui Este mais um E Cadê aqui? Eu tinha pegado mais um Ah Aqui Fechou Essas coisas então Amanhã Amanhã a gente Vende O resto depois eu vou organizar né Vamos dormir por hoje Sábado-feira Dormir aqui com a Ren Então fechamos o vigésimo dia De inverno do segundo ano Com todos esses valores aqui Só o artesanato praticamente foi responsável pela nossa renda Porque afinal O inverno é complicado A gente só consegue dinheiro mesmo Com o artesanato E não muda muito né Conforme os anos progridem Levando em conta que A única produção que você vai ter vai ser Ou aquilo que você armazenou Ou vai ser aquilo que Tá na estufa Então É o que tem pra hoje né Então terminamos o dia 20 Vamos pro vigésimo primeiro dia de inverno Do segundo ano Domingo-feira E sem galo pra cantar Mas vagabundo ainda tem que acordar Hoje não tem nada Mas a gente já pode preparar aí O aniversário da Leia Dia 25 aí Vai ter o Natal né Que seria o banquete Da estrela do inverno E dia 26 É o aniversário do cliente Eu não lembro direito Com quem a gente vai ter que dar presente Mas eu tenho presente pra todo mundo aqui né Em todo caso Sempre tem aí Aquele pé de coelho Ou aquela prismatic chard Que a gente tem guardado Embora eu acho que Não seja nada muito relevante Enfim Isso daí é Pro dia 24 A gente decidir Provavelmente a gente vai receber uma cartinha E aí a gente pensa a respeito Vamos ver o que tem aqui na telinha Tem Rainha do Molho A gente aprendeu a fazer brusqueta agora Beleza Então A gente tem pra hoje Uma sorte neutra Pode ser que seja interessante Ir pras minas Pelo menos pra pegar o ouro Porque a gente vai precisar bastante A gente já colocou as coisas no chão Mas a gente vai ter que preparar Bastante isso pra encler de iridium E para amanhã O tempo vai ser bem pressolorado Mas como a gente não vai pescar Eu não teria por que saber disso Tá ok Vamos então organizar as coisinhas E já já eu volto com vocês E tamo aí então de volta com vocês Pra fazer as vendas do dia São essas daqui de baixo Tô com coisa no inventário Pra gente fazer a entrega Então vamos fazer primeiro as vendas Tão feitas Vamos subir no nosso bocotó E vamos pra cidade começar a vida Seria legal a gente comprar mais ferro Acabou todos aqueles que a gente comprou ontem Já virou barra Tem coisa pra coletar Bom Vamos então dar uma passadinha no Clint Lá na cidade Que é sempre fora de mão Então a gente sempre vem aqui com o carrinho Então vamos comprar mais Vamos ver uns 200 200 200 Aqui Pronto Levando em conta que a gente já tem 5 no bolso Aí fechou Tá bom Oh bicho que dá Tá uma passadinha aqui então E aí a gente vai ver de entregar as coisas Tá Da galera A gente tem um presente da Hayley E a gente tem um presente pro Harvey Pra entregar ainda Nessa semana né A semana acabou de começar Então vamos ver aqui Cadê o Harvey Acho que normalmente ele fica dentro do quarto Isso Isso pra mim Essa é a minha coisa favorita É como se você lasse a minha mente Perfeito Tá meio culpado Mas eu acho que a gente tá com 9 corações com a Hayley Sim E logo logo também Com a Hayley a gente vai tá com 10 né Acho que tá faltando pouco pra gente completar todos os corações com a Hayley Vamos entregar então aqui o presente da Hayley Que é praticamente só isso que a gente tem pra fazer hoje né Só esses dois presentes E aí a gente vai pras minas Aqui Ah meu Deus Essa é a minha coisa favorita Tá bom Tá O que mais que a gente tinha que fazer Eu tenho que dar uma passadinha também no Pierre Eu esqueci disso Porque tá acabando o óleo na casa né A gente tá comendo crab cakes agora Então Vamos pegar óleo Olha, 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 olha Aqui Vou pegar uns 20 Que é pra não faltar E vamos ver aqui Ah, isso Ah, isso Aham Normalmente o quente fica por aqui Então a gente já vai entregar a jojacola dele Ah, você trouxe pra mim o item que eu pedi Muito obrigado É que tá o teu pagamento como prometido Beleza, eu não sei o que fazer comigo Agora que eu voltei Tá bom Acho que tinha mais uma fala Mas eu não preciso falar o quente mais É Bora então Pra Pras minas O Alex ele não costuma ficar aqui na casa Ele no inverno ele costuma ficar malhando lá dentro do spa Então a gente pode aproveitar Na hora que for pras minas De entregar as coisas dele né Normalmente É Eu acho que seria até mais fácil Deixa eu separar aqui Isso daqui Eu acho que é bom Guardar um pouquinho pro presente Se bem que eu tenho alguns presentes E eu já entreguei tudo que eu precisava entregar pra Pra Sandy E a Sandy que gosta bastante de Crocos então Crocos é flor de açafrão Tá? Se vocês estiverem curiosos aí pra saber Normalmente a galera não tá Mas eu falo do mesmo jeito Então tá aí Mesmo assim É bom a gente tá uma passada lá né Pode ser que seja interessante Ah não Vamos direto pras minas Quanto mais tempo a gente perde Menos tempo a gente pega ouro Então Mais interessante então Pra gente pegar ouro Bom Vem aqui Já que estamos indo Nessa direção Vou dar uma passada no spa Provavelmente é lá Que tá o Alex Então a gente já vai entregar Os presentes dele Talvez a gente já consiga Amor suficiente com ele Vamos ver aqui Tem alguma sala Nudinho Isso Cadê aqui? Demais Eu adoro essas coisas Hoje Vai ter um jogo de Greed Ball Tranquilo Acho que a gente não pode entrar No vestiário feminino por aqui né Não Mas parece que tem um glitch Que dá pra entrar pelo outro lado Tá? Quando a gente tá dentro Do lado da piscininha A gente pode entrar Calma aí Eu Não vi se eu fiz O coração que eu precisava Com um lado Fiz ó Tenho oito corações com ele Beleza Dá pra entregar o buquê Ah Você quer ficar Levar mais a sério Eu me sinto da mesma maneira Eu tô meio nervoso Se não tá Fechou então Agora a gente tem Dois slots a mais No inventário E a gente tem Então um coraçãozinho a mais Com o Alex Alex se eu não me engano É um dos caras que Todas as As cutscenes dele Não acontecem no inverno Então Fica difícil Todos os que acontecem São dentro da casa E quando tá fora da casa Não acontece durante o inverno Então É isso aí A gente tá na praia Tem um monte de canto Mas não dá pra ser feito Por enquanto Aqui tem coisa Não Tem uma fruta aqui Quem tá no primeiro ano É interessante vocês saberem Que essa fruta de cristal Aqui Ela tem um vinho Bem valioso Tá Não só ela Vale bastante Mas o vinho dela É bem carinho Aqui Oh Coisa interessante Também Uma outra região Aqui pra vocês Cavarem Seria essa aqui Sempre bom O que que tá faltando pra gente pegar então de artefato Deixa eu dar uma olhada aqui São esses três Isso daqui a gente só vai conseguir em baú de pesca E aqui na região dessas minas Na região das montanhas Isso daqui a gente consegue achar na floresta E na linha de trem Isso é só no ponto de ônibus Então tem um pouco lugar Que a gente precisa ficar fuçando todo o tempo Pra ver se acha Ah hoje é domingo Eu esqueci de ver o que tem lá no mercador itinerante Ainda bem Ainda bem que eu lembrei a tempo Nossa Vamos pra lá E estamos aqui no mercador itinerante Quase na hora de fechar Vamos dar uma olhadinha aqui O que tem pra vender Tem resina de carvalho Isso é interessante a gente ter Vamos ver Battery pack 5 5 Uau O resto a gente não precisa comprar Então estou aqui Agora vamos então seguir pras minas Finalmente Agora que a gente está lotado Seria mais interessante A gente já estava passado Que estamos no caminho Das minas indo pra fazenda Cara Já estamos com uma plantação imensa Pro verão Aliás pro Vocês entenderam Pro primavera Aqui a gente dó A gente vai vender O resto nada Então acho que O resto a gente guarda Deixa eu só vender essas coisas Guardar E vejo vocês na fazenda Toma aí então Eu falei fazenda Então estamos aí de volta na fazenda Era por ter falado minas Mas enfim Já que eu falei fazenda Vamos cumprir a promessa Então a gente já se vê aqui na fazenda E agora sim A gente está indo pras minas Estamos tarde pra caramba Mas a gente só vai realmente ficar Indo atrás de ouro Vamos indo do 100 ao 105 Que se eu não me engano Essa é a região mais rica em ouro Que é pra cá Já dá pra ver aqui É mais fácil pegar ouro aqui E a gente aproveita também Pra matar esses bichos aqui Nossa Que putaria é essa A gente está com um buff de perda de defesa Ou não Aí beleza Tá ok Eu vou dar uma acelerada então E ao mesmo tempo a gente tem essa opção Como eu falei De aproveitar pra Matar os monstros E com isso a gente tentar Conseguir as As quests lá da guilda Tá Então vamos dar uma aceleradinha aí pra vocês Tchau Amém. 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 Tá bom. A gente voltou aqui então. Tinha uma sorte meio duvidosa né. A gente conseguiu uma barra de ouro. 29 minérios. Não foi muito não. Hum. Algum ponto de ônibus? Eu esperava mais. Esperava pelo menos uns 50 minérios aí. Hum. Pode ser que seja sorte ruim. Não sei. Todas as vendas pelo menos dos minerais. Que são esses daqui ó. Pelo menos isso deu bastante. O que significa que é bastante dinheiro. Mas não é como se a gente pudesse fazer muito com dinheiro. Em relação a necessidade do ouro né. Porque o ouro é 400 cada. Então 1000 cada. Mas tá tarde demais. Amanhã a gente resolve essas coisas né. Vamos dormir. Agora pra cama aqui com a nossa waifu. Acabou. E aí acabou o 21º dia de inverno do segundo ano. Então aí os valores na tela pra vocês. 26.068. Bom até né. Aqui a gente tem o suco de abóbora. Tá. Eu repus ele com a. A cristal fruit. Então vai ter vinho de cristal fruit. Daqui a uma semana. Olha que mais aqui de forragem. Então esses os valores. Mineração. Que foi eu acho que o grande. Participante aí no nosso dinheirão. De hoje. Por isso que eu falo que. Só que olha. Veja bem. Isso daqui dá 10 minérios de ouro tá. 10, 12 minérios de ouro. Então. É. Deu mais ou menos. Por volta de 40. Mas eu esperava 50. Então realmente tá fraco. E aqui a gente dá um. Bora então pro 22º dia de inverno. Segundo ano. É banda errada. Esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até aqui. Não esquece aí de deixar seu like. Favorito. Compartilhar nas redes sociais. Se inscrever para mais conteúdo. Se já não for inscrito. E lembra de deixar nos comentários. As suas críticas. Sugestões. Opiniões. Frustrações. Ou começar aquele papo maneiro. Se você quiser ajudar o canal. E tiver condição de fazer isso. Acesse o link do padrinho. Embaixo na descrição. E lá você acha também. A nossa página do Facebook. E o link para todas as playlists. Com os trabalhos que a gente já fez aqui no canal. Fica então. Agora com a prévia. Pro próximo episódio. No próximo episódio. De número 77. A gente vai entregar os últimos presentes da semana. O que chega quase a ser. Os últimos da série. Vamos fazer mais uma missão do quadro de avisos. E falar a respeito do andamento desse achievement. E buscar por ouro nas minas. Vamos ver a última cutscene do Harvey. Construir bastante as pessoas. Para cobrir a fazenda. Papiário. E carvão. Com isso. Banda é nada. Valeu pela companhia. Pela audiência. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.